Pegando o pôr do sol aqui e fazendo uma visita à igreja de Santa Teresinha na cidade do Bom Conselho, uma igreja bonita. A cidade do Bom Conselho, uma igreja bonita. O Bom Conselho está em um lugar muito alto, o Bom Conselho é que a gente avisa a cidade inteira, a cidade de Pedro de Lara, o Bom Conselho de Papacassa. Bom Conselho, uma igreja bonita. 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 A Igreja foi candidata ao prefeito, sabe? É isso. Aí perdeu. Tá bom. Aí disse que ele bando essa bosta. E nunca mais que eu fosse um prefeito de reelever, duas vezes seguindo. Aí, desde essa vez, ganhou. Acabou a história do padre. Acabou. Ele perdeu. É só o menino que está aqui. A Igreja é bem bonitinha, né? Os banquinhos. A Estrada de Santa Terezinha. A Estrada de Santa Terezinha. Música 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 Qual é a altitude aqui do sábado? É. Alto de Santa Teresinha, ponto turístico da cidade de Bom Conselho. Primeiro. É, você está indo para entrar, né? Se eu não entrar, eu vou ir embora. É. 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 É, é. 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 É, é. É. É, é. É o bichinho do Blu. Não grita, menina. Ela não está aqui, não. Eu fui sem querer, mamãezinha. Eu fui sem querer, mamãezinha. Mamãezinha querida. Mamãezinha querida. Isso. Papazinho legal. Pode descer. Pode não, que o Bibi chore e o Bedebinha também. Por favor. Não, não tem negócio de falar não. Vamos descer. Não. Vamos para casa. Não. Então vamos para onde? Passear. Vamos passear. Não. Sai só com o Bedebinha. O que é o Bedebinha? O que é o Bedebinha? Mamãe não deixa, Bedebinha. O que é, Bedebinha? O que é, Bedebinha? Ai, que dá pra ver a cidade. Ai, meu baixo, Bedebinha. Ai, meu baixo, Bedebinha. O que é, mamãezinha? O chebozinho, né, Bedebinha? Não é, Bedebinha? Qual o troco? Papai, só que eu nunca procurei saber. Posso dar um beijinho com você? Pode. É com você. Diga, mamãe. Como é, mamãe? Como é essas cruz? É porque o Bedebinha é pequenininho. Ai não pode. Só quando o Bedebinha crescer, né, Bedebinha? Quando o Bedebinha estiver grande, aí dirige. Oi, Bedebinha? Né? É, Bedebinha? Você ouviu a vovó brigando? Ouvi, a vovó briga. Ai, meu baixo. Ai, meu baixo. Muito frio, senão eu vou botar tudo de água. Bora pra casa? Bora pra casa, Bedebinha. Sim. A camisa quer ir pra casa. Ela nunca quer. Bibi, vai pra casa, eu dormi. Eu dormi, Bibi. Ainda não era na garganta. Comi ovo, tá só. Não tem coragem de fazer o portavoz, mas partulho aqui. Eu vou fazer. O quê? Comi ovo. Comi ovo. É pergogonha, Bona. Já tô cara. Não bota a missão da política. Por amor de Deus. Tá como não aí, Barnão? Não.